E aí, zoiudo? E aí, galera? Botei de novo a roupa aqui do Pânico, porque... Ah, tô tolo mesmo. Sei lá, vou começar a filmar com isso aqui, às vezes, pra vocês não ficarem dizendo que eu aparecesse com o mesmo casaco. Não, chapéu de gay. Que o cara tá o gordo participando aqui e não quer aparecer. Ele quer que eu tire o chapéu e coloque ele. Ó, ó. Não, não. Faz aparecer. Fica mais alto, ó. Tem uma ajudante agora. Vou botar esse aqui. Outra. Cowboy. Ixi, Maria. Parece um vaqueiro de quinta categoria com roupa do Pânico. Pô, eu queria mostrar uma coisa pra vocês antes de mais nada. Mostrar pra vocês coisas úteis que o Zou tem que comprar sempre na vida. Não pode ter faltar em casa uma régua dessas de metal. Cara, isso foi a coisa mais útil que eu comprei. E eu paguei um e quarenta e poucos. E o cara que tá sentado ali, o Gordinis, pagou dez com trinta contos. Se ferrou. Outra coisa que todo homem tem que ter é essa chavezinha aqui, ó. Bota o dedo na tomada, mas tem que ser verdadeiro que é pra ligar o... E, cara, eu precisava contar uma coisa pra vocês. Na verdade vai ser um upi. Ah, deixa eu tirar o chapéu aqui. Tá meio vaqueiro. Olha só. Assim parece... Parece aquelas moleques que tão catando a mora. Que ridículo, cara. As mulheres holandesas. Hã? Holandesa. Assim parece Diana Jones. E assim parece um cowboy. E assim parece um... Catador de lixo. Catador de lixo. Não, aqui parece o João Bonaparte. Não existe. Não, não. Parece um careceiro lá. Pô, apareceu minha careca aqui, cara. Não pode aparecer. Deixa eu botar esse aqui. Do... Isso aqui. Esse boneco é do carro que eu comprei. Não, não. Mentira. Eu comprei um ônibus. Pô, olha só. Comprei um... Eu prometi, né? Eu mostrei ali no meu outro canal. No Big Vlog. E eu prometi que eu não ia comprar mais celular. Daí... Pô, precisava de celular. Tava com celular ruim, né? Tem dois chips agora. Aproveitando o Infinite. Posso ligar por 25 centavos. Aí fui lá e comprei no camelódromo. Esse aqui, ó. Muito bom. Dois chips. Funciona, tipo, duas semanas. Funciona. E tem dois gigas de memória. Queria mostrar pra vocês. Muito bom. E ele tem televisão. Que é uma coisa analógica. E pega melhor. Melhor que a minha TV. Que o Gordinhos me deu ali. Que é de sem controle. E não dava pra mexer no volume. Deixa eu ver aqui. A televisão da que liga. Aqui, ó. Ó, tem que puxar a antena. Olha. Olha o poder da televisão. Só pega canal de gabarito. Tem uma antena. Mulher dando conselho. Olha só. Quero botar um canal conhecido ali. Eu não vou dizer o valor que eu paguei, mas foi muito pouco. Muito bom. Eu aconselho a ninguém comprar esse tipo de telefone. Porque eu sei que dura muito pouco. E, por exemplo, agora eu não sei desligar. Daí eu, tipo, fico apanhando aqui. Que acabei... Não sei como é que desliga aqui. Mas, enfim. Deixar aqui no pause. Mas é compra em dois chips. E dizem que funciona. Tá funcionando. Eu comprei ontem. Até agora, tá funcionando. Mas aí. Então, pra mostrar pra vocês como eu tava com raiva do meu último telefone. Que é esse aqui. Que eu não vou nem mostrar direito. Qual é? Porque eu tenho até vergonha de mostrar. Eu tirei tudo ele. Eu vou quebrar ele na frente de vocês. Quebrando a tela de raiva que eu tinha desse telefone. Que eu tive que comprar um do Paraguai. E esse aqui é um Nokia. Ó. Tá quebrado de verdade. Isso é outra coisa útil que um homem tem que ter. Então, tá aqui, ó. Quebrando na frente de vocês que eu tô com raiva. Que eu espero que já que já não funcionasse. Pode ser que assim funcione essa bosta. Pirei. Macho. Tchê. Machinho. E outra coisa que eu precisava mostrar pra vocês também. Era o meu óculos, cara. Olha a grossura disso. Caraca, cara. Eu uso lente de contato agora. Mas olha a grossura do trem. Tá até com uma fita ali porque quebrou. Deixa eu vestir ele aqui. Deixa eu botar o boneco atrás. Vestir o óculos. Não sei se fala. Fala vestir o óculos, Gordo. Não. Não fala vestir o óculos. Fala colocar o óculos. Fazer a dança da sobrancelha. Ó. Meu Deus. Eu não enxergo nada porque eu tô com a lente. Mas olha a grossura do negócio. Não sei se dá pra ver de lado. Espero que não. Gente, isso daqui simplesmente deve ter no mínimo, no mínimo, 4 metros e 50 pra cá. Isso é muito pesado. E eu queria pedir pra vocês que estão nesse lado aí, é... Dá uma comentada aí, né? Dá uma força em relação aos comentários. Para de me chamar de cara de égua. Afinal de contas, eu já tô colocando essa roupa aqui, esse boné, isso aqui pra vocês parar de me chamar de cara de égua. Eu não posso ser tão feio assim. Tem gente mais feia que eu. Sei lá. Tipo, Adersi. Tu é mais feio que eu. Adersi já morreu. Mas eu sou casal e tenho filho. Eu pelo menos já passei meus jantos pra frente. Não, precisa me humilhar na frente de todo mundo também. E eu queria dizer pra vocês se inscreverem no canal, gente. Pô, se inscrever é importante. O dia que eu estiver na Globo, daí vocês vão dizer, Pô, mas eu assisti o vídeo do vlogueiro. Ah, pão, tô amando. E outra coisa, eu quero saber o que vocês acharam do último vídeo que eu falei sobre sexo, drogas e rock and roll de uma e serra. Ah, acharam que ia ver putaria aqui e não vão ver não. Ó, bye bye pra vocês no putaria. Vou fazer uma camiseta assim, ó. No putaria. No YouTube. Bye, fui. Não, 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 não.